Para garantir a segurança e a integridade dos alunos nas salas de aula, os vereadores de Taubaté aprovaram em maio deste ano um projeto que obriga a instalação de câmeras de monitoramento, alarmes e dispositivos de segurança em escolas e creches públicas e particulares de Taubaté. A proposta, que teve iniciativa da vereadora Vivida Rádio, definia a instalação de câmeras na entrada dos estabelecimentos, pátios de convivência comum e dentro das salas de aula. O equipamento deve contar com recurso de gravação e capacidade de armazenamento das imagens por dois meses no mínimo. Esse trecho foi vetado pelo prefeito quando ele sancionou a lei no mês de junho. Na mensagem encaminhada à Câmara, Saldi explicou que as escolas já possuem câmeras que funcionam de forma remota, mas o armazenamento de imagens dura duas semanas. A determinação de armazenamento por dois meses exige a substituição de todos os discos rígidos, o que gera custos adicionais para a Secretaria da Educação. Assim, restou ao documento a parte que estabelece a instalação dos equipamentos, além do trecho que garante a proteção das imagens, conforme a lei, e o acesso somente por pessoas autorizadas mediante justificativa. Colocado para votação dos vereadores na sessão do dia 27, o veto do prefeito foi rejeitado por dez votos a quatro. E agora cabe ao presidente da Câmara promulgar a norma. Além de prever os pontos onde as câmeras devem ser instaladas, a lei em vigência prevê ainda a instalação de sensores de movimento e alarmes sonoros nas unidades escolares. E a proibição de instalação de cercas que possam colocar em risco a integridade física dos alunos.